E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole aqui de Campinas e falando sobre saúde. Porque as práticas integrativas e complementares em saúde contribuem para a promoção do cuidado humano e proporcionando a prevenção de doenças. Aqui em Campinas, 52 dos 67 centros de saúde oferecem ao menos três tipos diferentes de práticas integrativas. Confere só. Há 15 anos, Silvia participa das práticas integrativas e complementares em saúde na Praça de Esportes Roberto Ângelo Barbosa, na Vila 31 de Março. Nossa, mudou muita coisa. A autoestima aumentou, resistência física aumentou, a cabeça melhorou muito, né? Assim, várias coisas, entendeu? No dia a dia, facilidade para fazer as coisas, levantar, abaixar, muita coisa. As PICs, como são conhecidas as práticas integrativas e complementares em saúde, são recursos terapêuticos que têm o objetivo de promover a saúde, quanto o tratamento de doenças. A principal porta de entrada para as práticas são feitas pelos serviços de atenção básica, ou seja, as pessoas passam por uma avaliação nos centros de saúde da família, onde são feitas consultas para ver qual a necessidade de cada um e depois são encaminhadas para as atividades. Aqui, nós não levamos em conta só os aspectos físicos dos indivíduos, levamos em conta também os aspectos emocionais, os aspectos sociais, pensando sempre em fazer um tratamento, pensando no indivíduo em sua totalidade, e não só dando enfoque a uma doença que ela já esteja instalada. Segundo dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, aqui em Campinas, 52 dos 67 centros de saúde oferecem as práticas integrativas e complementares em saúde para toda a população. As atividades físicas, elas trazem diversos benefícios para a nossa saúde. Elas ajudam aí no controle de dores crônicas, na prevenção de doenças cardiovasculares. Nós realizamos muitos exercícios aqui para ganho de força muscular, equilíbrio, treino de marcha, para evitar quedas no dia a dia. As atividades físicas também melhoram o bom humor, ajudam em quadros de depressão, de ansiedade, melhoram a qualidade do sono. E aqui também é um momento que elas têm um momento de recriação, de interação com outras pessoas, de socialização mesmo. Depois de ser diagnosticada com ansiedade há um ano, a vida da dona Rita, de 83 anos, mudou, depois que ela começou a praticar os exercícios. Mais ativa, amizade com as pessoas ajuda pra caramba. Eu sou conversadeira, eu gosto de conversar muito, então isso pra mim foi muito bom. Sair daqui você vai super bem disposta, pra fazer os outros afazeres de casa, então foi ótimo, pra mim tá sendo muito bom. Incentivado pela esposa, já fazem seis meses que o seu Félix participa das atividades com o grupo. A saúde melhorou, em termos de movimentação, que eu preciso fazer algumas coisas de trabalho em casa, que eu faço algumas coisas de artesanato e tal. Comecei a ficar meio cansado dos braços aí, comecei a fazer exercício aqui pra melhorar a performance das coisas. É isso, tem que se exercitar e cuidar da saúde. E olha só, a Guarda Municipal de Campinas promoveu a quarta campanha Sangue Azul no Hemocentro do Mário Gatti, com o objetivo de aumentar o estoque de sangue disponível para pacientes em hospitais. Uma missão diferente para 23 guardas municipais e 116 alunos em formação da Academia da Guarda Municipal de Campinas. Os agentes de segurança e os futuros agentes foram até o posto de coleta do Hemocentro da Unicamp, no Hospital Mário Gatti, para doar sangue na quarta campanha Sangue Azul, realizada pela Secretaria Municipal de Cooperação nos assuntos de segurança pública. A ação foi mobilizada após os estoques do Hemocentro estarem baixos para todos os tipos sanguíneos. O sangue coletado é processado pelo Hemocentro e fornecido aos hospitais que atendem o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente tem essa notícia, nós mobilizamos a nossa corporação para contribuir com a sociedade de uma outra maneira, doando sangue de verdade. O guarda já tem essa tradição de cuidar da cidade, de trabalhar em prol, de preservar vidas. E essa é uma outra maneira de nós atuarmos nesse sentido, de contribuir para que vidas sejam salvas. O Silvio, que já doou sangue nas campanhas anteriores, resolveu colaborar mais uma vez. Eu acho que é uma campanha que quem ganha é a população, não só a gente, como o guarda municipal. Mas é importante para estar ajudando nesse momento difícil da cidade. Luana aproveitou a campanha para doar sangue pela primeira vez. Nessa, surgiu a oportunidade, eu sempre quis doar, nunca fui doadora. E está sendo a minha primeira experiência, vou querer ajudar mais vezes, sim. E por isso surgiu a oportunidade, eu quero ajudar. Com a doação, são coletados 450 ml de sangue. Além disso, uma única bolsa pode salvar até quatro vidas. Pessoas que estão passando por tratamentos e intervenções médicas de grande complexidade, como transplantes e cirurgias, são as que mais precisam desse cuidado. Eu acho que quando você doa a primeira vez, aquilo lá, acho que te engrandece tanto, que acaba virando até um hábito. É uma mistura de sentimentos, solidariedade, empatia, o respeito pelo próximo. De estar ajudando o próximo, acho que isso é o mais importante. Doar sangue já é algo comum para o Maximiliano. Pelo menos duas vezes ao ano, ele participa do Ato Solidário. É atingir a missão. A doação de sangue hoje é de extrema importância, é imprecedível, e que possamos cada vez mais manter essa atitude tão nobre para salvar vidas. E para fazer a doação de sangue e salvar vidas, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas. Aqui na cidade nós temos dois hemocentros. Tem o posto lá da Unicamp, que fica na rua Carlos Chagas, número 480, na cidade universitária, lá em Barão Geraldo, que fica aberto de segunda-feira até sábado, inclusive feriados, das sete e meia da manhã às três horas da tarde. E tem o posto do Mário Gatti, na Avenida Prefeito Faria Lima, número 340. Também fica aberto de segunda-feira a sábado, inclusive feriados, das sete e meia da manhã às três horas da tarde. Os dois endereços você acompanha aí na sua tela. E olha só, para comemorar 20 anos de existência, o projeto Canarinhos da Terra vai fazer uma apresentação amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, no Teatro Castro Mendes, chamado Musicais Canarinhos. Crianças de 7 e 12 anos irão interpretar canções de Os Saltimbancos, de Chico Buarque. Confira um trechinho do ensaio e também o convite. Olá, eu sou Marcelo Peroni, aqui do projeto Canarinhos da Terra. E eu estou aqui para convidar você. Esse foi o nosso ensaio geral, mas a nossa apresentação será na quinta-feira, dia 28, às 20h, no Teatro Castro Mendes. E é de graça e a gente fica esperando vocês. A convite já aceito, então, os ingressos gratuitos serão distribuídos com uma hora de antecedência no Teatro Castro Mendes. Legenda Adriana Zanotto